Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um vídeo mostrando para vocês algumas coisas que chegaram aqui. Então, os dois vestidos que eu comprei na Shein, um eu ganhei de aniversário da minha mãe e um eu mesma que me presenteei. Então, vou estar mostrando para vocês, espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. E é isso, gente. Estou meio fadigada porque também acabei de chegar na universidade. Vocês estão vendo esse vídeo um pouquinho mais para o final de dezembro, acredito eu, ou já início de janeiro. Mas aqui eu ainda estou no dia 4 de dezembro. Estou no início do mês de dezembro. Mas eu só vou botar esse vídeo um pouquinho mais para frente. Gente, estou fazendo as provas finais do semestre. E é isso, acabei de fazer uma prova bem difícil, mas acredito que vai dar tudo certo, né? Deixa eu pegar aqui as peças que chegaram. Gente, sério. Só coisa linda. Estou apaixonada, né? Um vestido, minha mãe me deu o dia aniversário, né? Eu faço aniversário no final de... Deixa eu passar aqui o espelho para cá. Eu faço aniversário no final de outubro, dia 30. Chegou o dia 1º. Hoje é dia 4, então chegou até em 3 dias. Chegou o dia 1º. E demorou bastante, né? Um mês para chegar, mas também já tinha um aviso que ia demorar por conta da demanda, né? De final de ano, muita gente comprando, então tem muita encomenda para vir para o Brasil. Não fui taxada, graças a Deus. Chega de enrolação, gente. Eu vou vestir o primeiro. O conjunto que foi eu que comprei, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse conjunto. Eu gostei muito, tá? Não tenho nada nesse estilo, mas eu achei que ia ser legal começar a usar algo do tipo, porque eu acho bem bonito, sabe? É uma saia com uma blusa. É um cropped, né? Mas como a saia é bem alta, aí acaba que não tampa. Eu comprei para poder usar na igreja, né? Eu acho que é tão bonitinho. Só que eu achei muito quente, então não vai dar para eu usar muito no verão, só em dias mais friozinhos. Mas como eu também vou para a igreja à noite, talvez dê para eu usar melhor. Uma coisa que eu percebi também foi que é um pouco transparente, então vou ter que usar com um short por baixo. Mas fora isso, eu gostei. O que vocês acharam, gente? Eu achei bem legal. Esse aqui é o primeiro look que eu escolhi. Acho que com um saltinho vai combinar muito. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem pela luz, por causa da luz, né? Mas é isso aí. Eu achei bem bonito o que vocês acharam. Vou vestir o outro agora. Gente, fala sério. Que vestido lindo, lindo, lindo. Eu amei, amei, amei. A cor, ele é de um tecido aveludado, sabe? E a cor eu escolhi um verde bem fechado, bem escuro. Mais lindo, 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 gente? Sério. O tipo de corte, tem essa fenda maravilhosa. Gente, estou apaixonada, sério. Esse é o vestido mais lindo que eu já comprei na vida. Olha só isso, gente. Deslumbrante. Gente, eu estou apaixonada. O que vocês acharam? Sério, muito lindo, muito lindo. Estou com um volumezinho aqui. Uma barriguinha, né? Mas faz parte. Gente, sério, estou apaixonada. Eu achei um pouco a fenda muito aberta, né? Mas isso dá para usar um shortzinho na hora de sentar, não ficar muito... Mostrando muita coisa. Mas fora isso, achei perfeito. E, claro, né? Isso é por causa do meu gosto, tá, gente? Eu não estou achando a fenda indecente, né? Mas eu acho que ao sentar ela pode levantar um pouco. Mas assim, pé, nem dá para ver. Mas perfeito, sério. Esse é o vestido mais perfeito que eu já comprei. Eu estou muito, muito apaixonada. Lindo demais. E, claro, gente, eu estou apaixonada nesse Gui. Surreal. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Acho que dá para vocês verem mais ou menos. A qualidade da câmera não é tão boa, né? Então, sério, pessoalmente está incrível. Eu gostei muito dos dois, o conjunto também. Eu fiquei muito apaixonada, mas esse aqui realmente ganhou meu coração. Voltei aqui, gente. Já passou algum tempinho. Tomei meu banho. Estou com cara lavada aqui para vocês, né? Agora eu vou, sei lá, assistir um filme, né? Porque é a primeira noite que o Ramon está trabalhando de madrugada. E eu ainda não estou muito acostumada, sabe? Então eu vou ver se eu consigo, se eu assisto algum filme para eu poder pegar no sono. Eu vou assistir Crepúsculo pela milésima vez, que eu gosto muito. Eu vou assistir o Lua Nova hoje. Vou ver se eu faço uma pipoquinha ali para mim. É muito estranho, né? Passar assim a noite sem ele. Desde que a gente casou, a gente sempre passou junto à noite, né? Ele já trabalhou de noite, mas na vez que ele trabalhava na pizzaria, ele trabalhava até... Ele chegava em casa umas uma e meia, no máximo. Mas só que agora não. Ele só vai chegar de manhã e... Vamos ver, né? Como que vai ser. É uma rotina totalmente nova por aqui. Tanto para ele, né? Vai ser uma experiência nova para ele, tanto para mim, né? Que agora tem que ver como é que vai ficar a nossa rotina. Mas é isso, gente. Eu vou mostrando para vocês um pouquinho da minha noite. Depois daquela hora que eu apareci aqui, eu já jantei. Já... Aí tomei meu banho. E ele já foi trabalhar, né? Ele saiu coisa agora. E... Já lavei a louça da janta. E agora eu vou ver se eu faço uma pipoquinha para eu poder... Estar assistindo o filme, né? Estava assistindo... Ali eu estava assistindo um vídeo no YouTube, né? Porque eu gosto muito de assistir. E para cá eu vou começar a fazer uma pipoca. Aí como eu falei para vocês, já deixei a louça bem lavedinha, tá? Essa aqui está a louça do preparo do jantar. E agora eu vou fazer uma pipoquinha, né? Para poder estar comendo. E agora eu vou fazer uma pipoca. Eu não calculei muito bem o espaço. Mas... A panela é muito pequena, né? Tá aqui no meio do caminho, olhando para a porta. Minha mãe. Minha mãe. Oi, minha filha. Tudo bem, meu bebezinho? Oi, meu amor. Oi, meu amorzinho. A gente, a caminha dela está toda destruída, porque ela acha que é brinquedo. Aí ela vai e rasga tudo. Oi, meu bebezinho. Ela ama a pipoca. Eu gosto mais do que eu. A gente até subiu na cama. Vou assistir filme com a minha neném, né, filha? Oh, meu bebezinho. Oh, meu bebezinho. Nem interessida. Oh, meu bebezinho. Tchau, 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 tchau. Estas alegrias violentas têm fins violentos.